7 sintomas que você experimenta quando seus rins começam a falhar Em ocasiões, as dores recorrentes na região dos rins podem se dever a um problema com estes órgãos Ainda que também possa parecer por um enfraquecimento dos músculos Não é um segredo para ninguém que um bom funcionamento renal nos permite gozar de uma qualidade de vida alta quando se refere a saúde Ainda que costumemos ignorar a importância destes órgãos seu trabalho nos ajuda a remover de forma constante os líquidos e toxinas que podem adoecer o organismo De fato, durante o dia podem processar até 190 litros de sangue que depois de um processo de filtragem, permite expulsar ao redor de 2 litros de água e resíduos Além disso, visto que participam no controle da pressão arterial e da segregação de alguns hormônios, não fica dúvida de que são determinantes para o nosso bem-estar Devido a isso, é primordial atender de forma oportuna qualquer sinal de anomalias ou doenças Já que alguma falha pode conduzir ao desenvolvimento de problemas crônicos Nesta oportunidade, recompilamos 7 sintomas que podem se manifestar quando algo não está totalmente bem no sistema Não deixe passar por alto 1. Retenção de líquidos e inflamação Um dos sinais iniciais das falhas renais são os descontroles nos processos inflamatórios do corpo que em geral são acompanhados por retenção de líquidos Estes sintomas são resultado da dificuldade que os ins têm para filtrar os ejeitos e produzir urina o que faz com que fiquem nos tecidos Consulta o médico sem notar uma inflamação inusual em pés e tornozelos, mãos, pernas, rosto e abdômen 2. Descontrole nos hábitos de urina Os descontroles nos hábitos de urina são sinais que devem ser levados em conta como possível falha do sistema renal Aumentar o número de vezes de ir ao banheiro ou bem Reduzi-la sem razão aparente indica que pode ter alguma anomalia na função dos ins 3. Mudanças notórias na urina A textura, a cor e o odor da urina são características que permitem detectar se os ins estão tendo dificuldades para desempenhar suas tarefas Perceber mudanças notórias com uma cor mais amarelada do que o normal Deve ser um sinal de alerta de infecções ou problemas crônicos Também é necessário consultar se a urina é espumosa O odor é muito forte ou desagradável Arde a urinar Há manchas de sangue na urina 4. Erupções cutâneas Apesar das erupções cutâneas poderem aparecer por múltiplos fatores Um mau funcionamento dos ins poderia explicar sua presença As toxinas que não são filtradas por estes órgãos Ficam na corrente sanguínea E depois de serem transportadas Alteram a produção normal de óleos da pele Como consequência aparecem antiestéticos grãos de acne Quase sempre acompanhados de uma incômoda sensação de irritação e coceira 5. Dor na região lombar Uma dor recorrente na região lombar Um dos lados do corpo Pode ser sinal de dificuldades no sistema renal Os pacientes com este tipo de doenças Principalmente os adultos mais velhos Manifestam sentir esse tipo de dor Devido a inflamação que geram Apesar de poder se tratar de um enfraquecimento dos músculos Não se deve descartar a possibilidade que se deva a um problema nestes órgãos 6. Pressão arterial alta Os pacientes diagnosticados com insuficiência renal Ou patologia dos ins Devem fazer check-up constante da sua pressão arterial Já que ela pode sofrer graves alterações As funções que estes órgãos desempenham Ajudam a manter os níveis de potássio e de sódio em equilíbrio Dois minerais chave para manter a pressão estável Estes também mantêm os fluidos do organismo sob controle Ao mesmo tempo que evitam a inflamação dos tecidos e das artérias Por outro lado É preciso ter em conta que a hipertensão pode ter sua origem Em um problema conhecido como estenose da artéria renal O que gera uma obstrução parcial da artéria Que transporta o sangue para os ins 7. Sensação de fatiga Quando os ins tem alguma falha em suas funções É comum que os pacientes apresentem sensação de fatia e decaimento Isso se deve a diminuição da produção de hormônio Conhecido como eritropoetina Esta é responsável por intervir na criação de glóbulos vermelhos no sangue Para conseguir um adequado transporte do oxigênio e nutrientes Seu descontrole pode conduzir a quadros de anemia crônica Além de engeôs e problemas de concentração Você identificou estes sintomas? Considere que muitos dos problemas renais Podem ser corrigidos se detectados em fases iniciais Atenda de imediato qualquer sinal de alerta E procure adotar hábitos saudáveis Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde